Música Encontrei o seu Luiz Carlos Falou que ia me fazer um café Ó Porque assim ó Além de ficar com a presão Ele ficou com a minha cozinha E com meu fogão E com o gás e com tudo Sem gás, sem gás Sem gás Sem gás, tirou até o gás Não sou Foi fazer o café pra nós Falei viu, agora o senhor faz um café Porque eu ainda não coloquei as coisas na minha gaveta Foi fazer o café Colocou água pra eu esquentar Cadê o gás pai? Gás você vendeu Cadê o gás? Eu não sei não Não tem gás E o pior é que não sei como Que sumiu o negócio do gás Porque esse bujão não é velho Porque alguém abriu esse gás Alguém abriu Tem que calma Um gás não mudou assim Porque não faz muito tempo não E um gás no caminhão dura um ano Não só seu cargo? Vamos lá na recarga do tabacaxé agora? Café Hã? Tá vendo moçada? É isso aí ó Graças a Deus saiu o cargo pra nós Depois de quantos dias? Meu Deus O pai ficou 3 semanas Mas é que na verdade o pai é diferenciado né O pai é Tem uma linha lá Aquela linha que eu fazia do chupinzinho E daí o pai tá nela E deu uma segurada lá E aí o pai resolveu aguardar Pra ver o que que ia acontecer né Se ia voltar ou não Eu semana passada eu fui pra Brasília Mas carreguei em por outro lugar né E essa semana agora vamos carregar em por Brasília de novo Tá aí ó Estrela pronto pra nós carregar Trezão tá pronto pra carregar também né São Carlos? Isso ó Trezão tá mais que pronto Hã? Tá pronto Fala meu nome é pronto O que? Meu nome é pronto? Seu nome? É É o teu? O meu nome é pronto É o meu Você vai Você vai o que? Você vai a Brasília Eu não vou Você vai a Brasília É isso aí moçada Tamo aqui Hã? Não quer ir pra Brasília? Não vai pra Brasília Dizendo que não vai pra Brasília Que não dá dinheiro Tá aí ó Tamo aqui aguardando chamarem nós Né? O carregamento Pai Eu Que coisa mais linda né Ó E agora? Como que faz quando a gente tem dois amor? Assim Porque Viu? Não tem como explicar É um amor diferente do outro? Desculpinho Né? Mas tô muito contente que quem tá com Trezão é o pai E É isso aí moçada Vamos esperar aí o carregamento e Amanhã ceguinho Amanhã ceguinho a gente sai pro Brasília Ó Estrela todo lavadinho Polidinho Ó Mas ficou bonito esse conjunto né? Não é porque é meu Ó Mas cá entre nós Mas chama atenção Mas ficou bonito Não 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 Ricardo Vai tomar café agora? Tá aqui Você vai pagar ainda É do outro lado Entendeu meu É do outro lado Ah Do outro lado É do outro lado É do outro lado Meu Que que eu fiz? Vendeu meu gás Não O pior que é isso mesmo Esse negócio do gás Eu não tô entendendo Porque esse gás Ele não tá no Brasil Eu tô entendendo Deixaram Deixaram a mangueira aberta ali ó Põe seu gás E tem que comprar o gás no Paraná Que lá pra cima o gás é caro Ainda bem que é no teu Que o senhor compra aqui Né? Eu também tenho que comprar um gás Pra pôr no meu Porque se é que eu não consigo Vamos guardar quando eu volto Tem um vídeo que eu encontrei com o meu pai Porém eu estou colocando esse Porque assim ó Que eu tô pelo meu pai Falando alguns outros Só pra vocês se situarem Depois ela vai voltar no normal Mas hoje é domingão E eu quero mostrar pra vocês Essa bagunça aqui ó Tá vendo essa bagunça aqui? Essa bagunça aqui É a bagunça da Vanessa Sabe por quê? É domingão Nós ficamos na porta do cliente Não Nós descarregamos Porém nós não carregamos E aí é o seguinte O cliente Falou Que nós vamos carregar segunda-feira Certo? Aí moçada Eu fiquei aqui né? Na porta do cliente E fui no mercado Fui no mercado Comprei as coisas Inclusive isso aqui Que eu gosto muito Pra poder Ficar um cheiro dentro da cabine do caminhão Sabe? Aqui não quer funcionar não Tá Depois eu vejo isso E eu gosto de pôr ele aqui ó Tá vendo? Coloca ele aqui E ele fica Uh! Não deu muito certo não Vou pôr lá ó Tem uma rede aqui ó Ah meu Deus Saiu a rede Não deu muito certo Não sei aqui mesmo Vou deixar aqui e vai A gente tá arrumando ali entendeu? Arrumando seus baguinhos Organizando todas as coisas Comprei os produtos de limpeza Muitos Né? Tô tirando daí sacolas Fui no mercado Comprei os produtos de limpeza Já tá organizando tudo Ai eu amo essas toalhinhas assim ó gente Tá vendo? É a melhor que tem ó Tá vendo? Tem uma aqui ó Aí agora Agora Eu comprei mais Três Ó Elas são Excelente Excelente Pra limpar vidro Pra limpar painel Pra limpar as coisas Mas não é muito 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 das baratinhas Mas é excelente É uma fita dupla face Essa que eu uso muito Por causa das coisas Do Que vem Por né? Pra gravar as coisas Do caminhão Ai agora eu tô aqui Organizando a bagunça Entendeu? Aproveitar né? O domingão Organizar tudo Caminhão limpinho Cheirosinho né? Tão bom É igual a casa da gente né pessoal? Tudo limpinho Tudo cheirosinho Aí eu comprei um balde Esse aqui é um chocolate ó Por aqui Comprei um balde Pra mim passar um pano aqui dentro né? Limpar tudo Organizar tudo Porque não é fácil Não é fácil A vida Vocês pensam que é só dona de casa? Não Não é só dona de casa não Ô Vanessa Você tem o microfone de lapela Vanessa? Por que que você não usa pra falar com a gente? Cara Porque eu sou do 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 chucrão mesmo Do sistema antigo ainda E eu esqueço Verdade Eu esqueço Quando eu lembro ó Eu já gravei Já parei pra vocês Já fiz tudo moçada Entendeu? Entendeu? Mas eu tenho E a gente vai usar ele Prometo Nas nossas viajadas Nós vamos usá-los Usá-lo Usar Usar Juntos Vou morder essas coisas aqui Agora o que que ficou? Ficou meus bolinhos Que eu vou pôr lá em cima Ó Meus bolinhos Eu comprei um pão de queijo Comprei uma broa E é isso que eu comprei Pra comer na verdade Eu não gosto de comprar muita coisa Pra deixar na cabine não Eu não deixo coisas na cabine Pra comer é muito raro Só assim num caso extremo É Eu gosto de deixar lá na cozinha Lá fora E assim Também não gosto muito Essas guloseimas Assim Eu compro isso aqui ó Pra Fica Pra uma emergência Sabe? Tipo assim Que nem aqui Eu tô aqui Não tem nada Tô sem a cozinha Sem montar a cozinha E preciso comer um bolo Ou tipo entrei Carregar lá E me deixaram lá dentro Por quatro, cinco horas Aí eu tenho um quebra galho Entendeu? Fora isso Eu não sou muito fã Dessas coisas não De ter assado É um monte de coisa arada Que dentro não Esse aqui É um chocolate Que por sinal Eu vou pôr ali dentro Que é pra uma amiga minha Então Eu comprei Pra ela Linda, maravilhosa Quando eu encontro Na aula né Eu vou entregar Para ela E aqui eu vou pôr meus Minhas guloseimas Por aqui em cima Que quando eu precisar Eu só pego entendeu? Só pegar Né pessoal? Isso aqui eu vou pôr aqui Também? Vou deixar Vou deixar Isso aqui é daqui Isso aqui eu jogo fora Ai E é isso aí Domingou na faxina Né? Ai eu comprei esse daqui ó Pra mim pôr ali na Vou pôr ali na lateral É dupla face sabe? Como ela é dupla face Né? Não furo nada Não preciso furar as coisas Eu comprei por causa Eu comprei por causa de Pessoal eu comprei por causa De eu pendurar o cabide Pendurar o cabide de roupa sabe? Eu não gosto de furar nada Tanto que é Que o meu VR9000 Não cabe aqui ó No buraco Onde vai o rádio E eu vou comprar o menor Pra mim não furar o VR9000 Que eu não vou fazer furo nenhum Entendeu? Aí aqui E por aqui ó Que vocês conseguem ver Tá vendo aqui? Então Aí agora eu comprei mais um Mas como que cola isso? Ai meu Deus Tô pegando um baile do negócio? Ahhhh Ai pessoal Tô perdido aqui Aqui Será que é assim? Acho que é ela Não 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 É o que tá louco Não Assim ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Na escola Ninguém vê Fica lá no ventinho Ninguém vê Tá bom? Um beijo no coração Um ótimo domingo pra vocês E daqui a pouco termino a faxina aqui